E eu faço conferência perfeita de tempo a ver A menina zeta pode enlouquecer Ela não acaba que o pandeiro ela encaixa Quando essa burda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Novi, novi, fala de novo aí Mãor crowe Carta grau Carta grau Carta 10 A gente vai perguntar o que tá falando Carta grande Não, e não está comloop Brasilho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?